Sejam muito bem-vindos, nós teremos uma convidada muito querida, super competente, que é a Márcia Soares. Nós vamos falar hoje sobre a importância do autocuidado na saúde mental do trabalhador. Então, seguindo as nossas lives Boa Noite, seguindo o nosso programa de lives com foco no cultivo de um ambiente de trabalho que seja produtivo, saudável, com base sempre, com esse olhar na segurança psicológica, sempre buscando aqui trazer consciência desse ambiente de trabalho que vem adoecendo e que não é algo natural esse adoecimento. Então, para que a gente possa aqui tomar consciência desse adoecimento, tomar consciência de que o ambiente de trabalho, ele é um lugar que ele sim, ele pode trazer felicidade, é um lugar de produtividade. Então, eu trouxe esses temas, venho trazendo alguns temas para a gente debater aqui. Nós começamos, então, com advogado trabalhista, depois seguimos também pela psicóloga, pelo olhar da clínica em específico, seguimos com a médica do trabalho, também para ter esse olhar em relação ao ambiente de trabalho, esse ambiente que deve ser um ambiente saudável e como ele está hoje e como que a gente constrói esse ambiente saudável. Falamos com a diretora de treinamento e desenvolvimento, com uma profissional, que é uma designer e artista visual, que nos trouxe a visão, então, deste ambiente, desse impacto do ambiente, quando ele é seguro, quando ele não é seguro psicologicamente, para o momento de criação de projetos que requeiram nessa criatividade e essa criação. Então, trouxemos também o Fernando, que está aqui com a gente, que foi semana passada, falamos sobre o assédio, o assédio moral e o assédio sexual. E hoje, então, a gente traz esse olhar para a importância do autocuidado na saúde mental do trabalhador. Então, daqui a pouquinho, eu vou colocar a Márcia aqui com a gente e aproveito, para quem ainda não me conhece, para contar, então, que eu sou Tati Néder, sou especialista em desenvolvimento humano e organizacional há 24 anos, atuo com indivíduos, grupos e equipes nas organizações, sendo que com indivíduos eu atuo no coaching executivo, coaching de carreira e a psicoterapia individual nas organizações, junto com a Márcia, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente. Eu atuo com coaching de grupo e também com a psicoterapia grupal com a Márcia e com equipes na construção de equipes de alta performance num ambiente seguro psicologicamente e uma das ferramentas é o coaching de equipe. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Essa live aqui, então, ela é nossa, construída por todos nós, por vocês que estão aqui presentes, que escolheram estar aqui com a gente. Então, ao longo da nossa live, do nosso bate-papo aqui, eu convido para que vocês façam perguntas, postem seus comentários, são sempre muito bem-vindos. Falando em bem-vindos, vamos dar boas... Márcia, dá uma olhada se você recebeu o meu convite. Muito bom! O que será que eu já imaginava que isso pudesse acontecer, né? E quando a gente imagina, a gente cria, não é assim? É, exatamente. Criamos aquilo que pensamos. Exato! E já começamos super bem, né? Falando que nós criamos aquilo que pensamos. Já troquei, né? Já está certinho agora. Está certo? Está ótimo. Você me vê, Márcia? Sim. Ah, fico feliz em saber. É, é. A Tati está perguntando se eu a vejo, porque eu já fiz uma live em que eu não via a pessoa que estava conversando comigo, né? Então, isso às vezes acontece. Por isso que ela fez essa pergunta. Agora, eu falei para ela hoje à tarde, né? Falei, Tati, eu vejo a minha live. Ai, que bom, que bom. Márcia, seja muito bem-vinda. Obrigada por você ter topado mais uma das minhas doideiras. Eu te agradeço muito e gostaria de te convidar para você se apresentar, para quem ainda não te conhece. Muito bem. Meu nome é Márcia Soares. Eu sou psicóloga já há mais de 30 anos, né? E atuo como psicóloga clínica desde então. Então, já são 32 anos de experiência aí como psicóloga clínica. E eu sempre voltei todas as minhas formações para a clínica até 1998, quando de repente eu fiz uma formação em grupo pela SBDG, que algumas pessoas conhecem. E aí, o meu mundo se abriu para outras possibilidades, né? Então, desde então, eu sou facilitadora de grupos. Também atuo como coaching de grupos e equipes. Como coach executivo de carreira. Atuo com a Tati Neder, que vocês devem conhecer. Também com segurança psicológica de times. E trabalho com cultura organizacional, facilitação de cultura organizacional. Para me apresentar, Tati, eu acho que uma das características minhas é assim. Eu gosto muito de estudar. Porém, eu também gosto muito de criar e de deixar as coisas acontecerem. Então, nessa live, eu quero pedir licença a você e a todos os presentes e os futuros ouvintes. Para que a gente possa, sim, fazer um bate-papo bem tranquilo, bem aberto. Para que a gente possa deixar as ideias fluírem, sem ficarmos presos aí a alguns conceitos, aprendidos, estudados. Então, para que a gente possa realmente aprendermos todos juntos aqui. E conversar. Então, as perguntas são bem-vindas, os comentários são bem-vindos. Aquilo que for possível responder, responderemos. Daquilo que não soubermos, ok. Poderemos falar no futuro. E o que eu vou trazer aqui são reflexões. Considerações de leituras, de estudos. E de muito tempo. De muito tempo. Algumas coisas eu sei exatamente quem falou. E a origem, algumas coisas já faz parte de mim. Então, já se integrou ao meu conhecimento, a quem sou eu. Então, também pode ser que eu não saiba a fonte. E é isso. Mas hoje está super fácil também de depois ir buscar a fonte. Se for de interesse, se houver necessidade. Alguém que queira, de repente, se aprofundar um pouco mais. É super possível encontrar essas fontes na internet hoje em dia. Sim. Então, são todos, quero reforçar aqui, todos são muito bem-vindos para colocarem perguntas, para colocar suas percepções ou comentários no chat. Eu vou ler todos dentro do tempo que a gente tem. Lembrando que a gente tem uma hora no total. Então, fiquem à vontade. Quero agradecer novamente cada um de vocês que está aqui com a gente. E agradecer também a todos que têm vindo aqui com a gente desde a primeira live. Então, quero agradecer. Estou vendo aqui muitas pessoas que têm nos acompanhado já ao longo dessas nove semanas. E quero agradecer imensamente também a presença de vocês. Márcia, para a gente começar, né? Vamos começar pelo título que a gente deu da live, né? Como que você define autocuidado quando a gente fala de saúde mental no ambiente de trabalho? Tati, você me permite ler um poema? Claro. E um poema que, aliás, eu recebi essa mensagem no WhatsApp, né? E, obviamente, obviamente não, mas geralmente é o que acontece, veio sem ponte. E eu, então, peguei um trechinho do poema e consegui encontrar a escritora, né? Ela se chama Helena Bernabé, é uma psicóloga e uma escritora italiana. Então, ela escreveu assim. Vovó, como se enfrenta a dor? Com as mãos, minha querida. Se você a enfrentar com a mente, em vez da dor se suavizar, ela endurece ainda mais. Com as mãos no voo, sim, nossas mãos são as antenas da nossa alma. Se você as movimenta costurando, tricotando, bordando, cozinhando, pintando, tocando ou afundando-as na terra, Você envia sinais de cuidado para a parte mais profunda de si mesma. E tua alma se ilumina, porque você lhe está dando atenção. Assim, ela não precisa mais lhe enviar a dor para ser notada. As mãos são realmente tão importantes assim? Vovó, sim, minha pequena. Pense nos recém-nascidos. Eles começam a conhecer o mundo graças ao toque de suas mãozinhas. Se você olhar, verá que as mãos dos velhos contam mais sobre a vida deles do que qualquer outra parte do corpo. Diz-se que tudo que é feito com a mão é feito com o coração. Porque é realmente assim. As mãos e o coração estão conectados. Os fisioterapeutas, que aliás tem uma aqui hoje, que está assistindo, sabem muito bem disso. Quando tocam o corpo de outra pessoa com as mãos, criam uma conexão profunda. É precisamente a partir dessa conexão que vem a cura. Pense nos apaixonados. Quando suas mãos se tocam, fazem amor da maneira mais sublime que existe. As minhas mãos, vovó, há quanto tempo não as uso assim? Movimente as minhas queridas. Comece a criar com elas e tudo dentro de você mudará também. A dor não passará, mas vai se transformar na mais bela obra-prima. E não vai doer mais. Porque a partir dela, você poderá abordar a tua essência. Então, Tati, quando eu pensei no que dizer hoje sobre autocuidado e autocuidado nas organizações, visando construir ambientes saudáveis, eu recebi esse poema e ele fez todo o sentido para mim. Porque é exatamente disso que eu queria falar. Como abordar a tua essência? Como você se conectar com o seu coração, com a sua alma, com a sua própria essência? Então, compreender o que é que acontece dentro de você. Para mim, o autocuidado, ele é muito mais profundo do que algumas técnicas que a gente pode sim fazer. Você vai me perguntar mais à frente quais as dicas. Já estava com a Kira cabeça. Quais as dicas? Já está falando, já contou para a gente já praticamente uma técnica. É, exatamente. Quais as dicas, né? Mas você me fez a pergunta assim, como que eu defino? E eu defino autocuidado desta forma. Como um olhar para si, um olhar interno. Para primeiramente responder a uma pergunta. O que? O que está acontecendo comigo aqui e agora? Para que, então, eu possa compreender, entender, acolher. E aí, sim, com a mente clara, tranquila, eu possa pensar em como cuidar. Qual ação eu vou tomar? O que é que eu vou realizar, então? Que prática eu vou executar no meu cuidado? Ótimo. Será que eu te respondi? Respondeu. O que vocês acham? Vocês que estão aqui com a gente. Vocês acham que a Márcia respondeu aqui a pergunta sobre o que define autocuidado quando a gente fala em relação à saúde mental do trabalhador? Contem para a gente. O que vocês escutam? O que toca em vocês quando vocês escutam a Márcia falando e também a história, né? Que história é linda. Super significativa. A avó contando a história para a neta. E eu vou pegar o gancho da avó contando a história para a neta para dizer que na semana que vem, na terça-feira às 8 horas, aqui nesse mesmo canal, eu vou trazer também uma amiga e uma profissional que eu admiro muito, a Neide. Não sei se a Neide ainda está aqui com a gente. E nós vamos falar sobre os impactos de carismo no ambiente de trabalho. Então, você trouxe, né? A avó já me ligou também a nossa live da semana que vem. Márcia, nessa história, né? Quando você conta com a gente, essa linda história, você traz uma prática. Você traz uma técnica que são os trabalhos, né? Com as mãos. Que outras práticas, ou ainda, né? Quais práticas mais em específico você poderia indicar ou sugerir para que as empresas pudessem adotar para trazer esse momento incorporado a rotina diária dos trabalhadores, né? Visando, então, a saúde mental, visando o autocuidado. Tati, eu queria, antes de falar das práticas, se você me permite, é fazer um pouco de provocação aqui, né? Do que a gente está falando, afinal? O que vocês que estão aí com a gente entendem, de saúde mental, né? O que é saúde mental no trabalho? Contem para a gente um pouco. Do que a gente está falando, afinal de contas? O que vem para vocês quando a gente fala de saúde mental? Quais são os sinais que vocês percebem em vocês e nas pessoas, nos colegas, na sua equipe, que diz que não está muito saudável assim? Que tem algum problema aí acontecendo, alguma questão acontecendo? Olha, o Pedro Colilli coloca assim, olha, talvez sentir-se pleno e feliz. Ok. Pleno e feliz, Pedro. Bem grande, né? Bem grande. Pleno e feliz. Mas a gente sente, né? Às vezes a gente não sabe explicar o que exatamente, como é, mas a gente sente, né? E, assim, e quando não está pleno e feliz? Que sinal que a gente tem que tem alguma coisa acontecendo? Perder o foco. Isso, quando se perde o foco. Ok. Perder o foco, pronto. Estamos encrencados, né? A coisa não vai sair. As medidas não vão sair, né, Benê? A Benê, a Benê, aliás, a Benê trabalha com as mãos, literalmente, né? A Benê é uma grande amiga, lindíssima, em todos os sentidos, e ela trabalha com manipulação dessas medicações que a gente toma, desses remedinhos que a gente toma, né? Então, a Benê deve saber bem o que é isso. Quando algo não está bem, como será que ficam os remedinhos remedinhos que ela manipula, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu ia trazer esse questionamento, né, Marcia? Quando a gente fala, né, de um ambiente seguro, não seguro psicologicamente, como que fica, né, essa manipulação desse medicamento, né? Não só em termos da própria energia, que, claro, que aí depende da crença de cada um, mas já temos, acho que, informações suficientes, pelo menos para mim, né, sobre isso. E também o foco, né, em relação à quantidade de um medicamento ao outro, dessa própria manipulação, né? A Lívia está trazendo aqui, ó, falta de vontade de ir trabalhar, e o Pedro Collier acha que os tempos modernos nos induz a pensarmos que somos o nosso trabalho. Tem que os modernos, o moderno é o nome do filme, né, do Charlie Chaplin, lá atrás, né? Sim. Que, aliás, nos faz pensar, né, que naquele momento, lá atrás, a produção era intensa, né, e literalmente era um trabalho, né? Não havia nem tempo para pensar realmente no que acontecia, e o pensar não era bem-vindo. Isso, exatamente. O pensar não era bem-vindo. Exatamente. Muito bem. Então, eu vou falar, sim, quais são as dicas, Tati, mas só para a gente contextualizar, né? A Organização Mundial da Saúde traz que a saúde mental é um complexo, né? Não é apenas a ausência de um transtorno mental. Você já trouxe nas lives anteriores, pessoas falando sobre isso, né? Mas sempre vale a pena reforçar, né, Marcia? Reforçar para deixar claro sobre o que a gente está falando. E também tem convidados novos aqui com a gente, né? Então, é super importante. Exatamente. Exatamente. Então, é um estado de bem-estar. Na verdade, quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando num estado de bem-estar, né? Que permite que a gente consiga enfrentar os desafios, enfrentar os estresse da vida que todos nós temos. A vida realmente, ela é repleta de estresse, né? Para que a gente consiga desenvolver todas as nossas competências, as nossas habilidades, né? Que a gente se sinta capaz de aprender, capaz de trabalhar e que a gente sinta que possa contribuir com a nossa comunidade, com a nossa humanidade, né? Então, é assim que a Organização Mundial da Saúde coloca sobre como que ela vê a saúde mental. Os determinantes para a gente não ter uma saúde mental, eles podem ser individuais e tem também todo o contexto, né? Então, individual, a gente tem o nosso biológico, a gente tem o emocional, a gente tem a parte genética, né? E a gente tem as influências ambientais, as influências sociais. Então, é um conjunto realmente de fatores. Que são probabilidades, mas não são determinantes exatos. Provavelmente, eles possam influenciar. O que não quer dizer que seja exatamente assim, tá? Excelente. E também a Organização Mundial da Saúde já está trazendo reflexões e cartilhas, né? trazendo a importância do autocuidado. Eu fiquei assustada quando eu estava preparando essa live em ler que até o ano de 2030 nós teremos falta de 18 milhões de trabalhadores da saúde no mundo. serão 400 milhões de pessoas sem assistência. E já acontece que 100 milhões de pessoas precisam pagar para ter acesso à saúde porque não tem disponível a elas e isso traz um estado de pobreza muito grande. E aí então ela traz a necessidade do autocuidado. Então eu não vou entrar no autocuidado que ela se refere que é todo um autocuidado físico emocional tem realmente muita coisa importante né? Mas só para contextualizar como realmente é importante pensarmos sobre o autocuidado e principalmente quando estamos no trabalho como o Pedro disse é como se a gente se identificasse com quem com o que fazemos né? Sou psicóloga sou fisioterapeuta sou quer dizer não nós estamos executando essa função estamos desempenhando mas nós também somos mãe avós né? Eu estava me preparando aqui meu netinho veio correndo aqui trazer para ficar comigo aqui ele trouxe um trenzinho né? Ele tem três aninhos e aí ele quis me dar alguma coisa ele veio conversar comigo eu falei Artur a vovó agora está pegando fogo a vovó está agitada né? Eu estava preparando tudo aqui aí ele foi lá correndo e trouxe para mim para eu me tranquilizar então e o trenzinho normalmente ele anda mais devagar né Márcia? Mais devagar né psicóloga Tati? A sabedoria dos netos das crianças Exatamente e como você disse vamos nos divertir na live tá aqui ó vamos vamos passear né? De locomotiva e vamos nos divertir na live com calma né? Olhando mais devagarzinho né? A gente pode admirar a paisagem né? Exatamente né? Então assim nós somos muita coisa né? Em essência nós somos luz, energia, capacidade sabedoria então Tati respondendo agora a sua pergunta né? O que que a gente pode fazer? Como então implementar esse autocuidado nas organizações que é essencial? Técnicas mais simples métodos mais simples né? Eu posso quando algo não tá indo bem eu posso parar e respirar aí você fala assim não mas a gente respira o tempo todo não quando alguma coisa tá acontecendo até falta ar né? Nossa literalmente a gente você sabe que eu que eu pratico Kung Fu e Pilates e o que eu muito escuto dos professores é Tati respira e eu falo tinha esquecido é é então e aí quando você respira o que que muda? Tudo 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 o que? Tudo tudo o que? Força concentração foco energia né? eu tava lá né? você solta energia renova energia muda tudo né? E traz uma consciência muito grande aí você fala nossa eu nem reparei que eu não tava respirando Então olha que bacana numa prática de Kung Fu você tá executando um trabalho certo? Sim Enquanto você tá praticando Kung Fu é um trabalho tá? Você tá colocando energia massa deslocamento definição de trabalho é um trabalho tá? É e aí você diz né quando você respira aumentou o foco e aí você também usou a palavra presença exatamente então é algo bem simples que ajuda muito por quê? porque eu estou presente eu trago a minha atenção pro presente porque quando alguma coisa não tá dando certo no meu trabalho onde tá a minha mente meu pensamento tá no presente provavelmente não né porque eu vou explicar um um funcionamento nosso bem rapidinho quando nós recebemos um estímulo externo um evento então isso tudo o que eu vou falar agora acontece tudo muito rápido tá? Eu tenho uma percepção de um fato externo rapidamente eu associo com informações que eu já tenho no meu sistema então eu vou procurar meu cérebro vai procurar o que que já existe de parecido é assim né então eu já tenho uma percepção sobre esse fato que vai estar ligado às minhas memórias às minhas experiências anteriores rapidamente eu já vou sentir alguma coisa eu vou ter alguma emoção que pode ser positiva positiva ou negativa a percepção desse fato também pode ser positiva ou negativa e esta percepção junto com este racional automaticamente também já já traz já é provoca uma motivação então eu tenho uma vontade uma disposição para agir no meu externo então eu estou aqui percepção emoção a motivação dentro de mim eu recebi dentro de mim e eu vou agir ação então esse mecanismo todo ele acontece de uma forma muito rápida então muitas vezes eu não estou exatamente presente porque eu estou processando o que eu recebi já conectando com algo que passou já sentindo coisas né e agindo então quando a gente para e respira eu consigo ter uma clareza maior do que está acontecendo e aí eu venho presente sem contar que eu estou oxigenando melhor o cérebro portanto eu literalmente estou conseguindo melhorar as minhas conexões neurais as minhas redes neurais e clareando ainda mais todo esse processo de essa mente então essa é uma prática que ajuda sim essa é uma prática que ajuda aumenta o foco outra coisa simples né é organizar o ambiente organizar a minha mesa isso pode ajudar sim isso pode ajudar muito simples isso né mas isso pode ajudar organizar o ambiente organizar a mente então assim existem algumas coisas bem simples de se fazer mas eu queria trazer algumas coisas um pouco mais profundas posso? por favor por favor você me conhece né Tati acho que como todo mundo deve estar encantado eu sou da reflexão do pensar né então Marcia Marcia só uma coisa Pedro tá trazendo aqui que a gente combinou que a gente leria né as interações ele tá trazendo aqui olha seria a capacidade de não pensar mas apenas agir e reagir Pedro olha Marcia posso só falar uma coisa para o Pedro sobre o que ele colocou? sim isso é super interessante que você colocou porque na prática do esporte né como o Kung Fu eu vou citar aqui que é o que eu pratico né a gente treina 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 a ponto de quando precisar não ter que pensar né quando precisar usar algo seja para um exame né seja para um para uma apresentação para um campeonato por exemplo né que a gente consiga fazer o uso daquilo que a gente treinou tanto sem pensar e quando a gente erra inevitavelmente todos vão responder quando eu penso é exatamente o que você falou hum é você tá falando de habilidades técnicas né é então é exatamente assim que acontece agora quando a gente tá falando de uma questão mental a gente tá falando muito de comportamento né Tati isso a gente tá falando muito de comportamento é e a gente tá falando muito de relações interpessoais né a gente tá falando de processos que não tem muito muitas vezes como treinar 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 né porque é o trabalho ele é muito complexo e as coisas acontecem né porque a gente tá falando também assim ó eu tenho uma tarefa a executar ok a tarefa é uma coisa muitas vezes a técnica eu sei eu sei eu sei executar aquilo né eu sou boa nisso porém se eu não estiver bem emocionalmente se eu não estiver saudável e se eu não identificar que está acontecendo algo assim comigo vai ocorrer uma interferência na minha técnica e na minha ação sem eu perceber por quê? porque é o nosso inconsciente sim agindo né porque nós estamos todos conectados como eu expliquei agora há pouco o pensar o sentir né e depois a ação então não tem como muito como fugir disso né o que você falou é super válido agora e quando não dá certo? e quando você erra? diz pra mim o que fazer? eu? e quando alguém comete um erro comete um erro no trabalho pode errar? pode errar no trabalho Tati? com certeza com certeza algumas pessoas acham que não podem errar né se a gente tiver um ambiente seguro psicológico justamente falando onde é permitido errar se existe uma cultura de cuidado no sentido de colocar a pessoa no foco o colaborador no foco ter interesse nele né aí sim é possível errar porque é entendido que ok que tá tudo bem né que a gente pode sim errar e que é por quê? porque vai existir uma cultura o entendimento de que aprender com o erro é que é importante e quanto mais cedo eu compreendo que eu errei mais cedo eu posso fazer a mudança então qual é o autocuidado aí? como é que eu linko isso com autocuidado? é exatamente isso eu cuidar de mim eu me conhecer o autoconhecimento é fundamental eu compreender e entender onde eu tô hoje onde eu tô hoje em termos até dessas habilidades dessas competências o que eu já adquiri o que eu ainda preciso aprender pra que aí eu possa pedir ajuda então se eu identifico dificuldades e limitações eu pedir ajuda eu não ter aquela fantasia adolescente de que as pessoas vão adivinhar de que o outro vai adivinhar qual é a minha necessidade o que tá acontecendo comigo é mas se o meu chefe pediu e eu não entreguei assim ele nem me explicou direito o que é pra fazer eu sou nova na empresa eu acabei de chegar ele não vai me treinar como é que é isso tá bom mas eu posso ser nova na empresa só que quando eu fui contratada talvez eu tenha aumentado um pouquinho as minhas habilidades porque é natural as pessoas fazem um pouco disso e aí aumenta um pouquinho a competência enfim mas às vezes ali naquele momento eu de fato não sei então eu entender entender que eu posso falar eu não sei que eu posso não saber fazer pedir ajuda conversar né pedir ajuda pra colegas contar com o apoio dos colegas inclusive a saúde mental ela tá ligada a isso as conexões que eu consigo estabelecer né se eu consigo estabelecer boas conexões boas relações com as pessoas então eu tô me cuidando aprender a dizer não eu tô atolada de acabar atolada tenho algo pra entregar um relatório pra entregar hoje tô aqui finalizando vem uma colega e pede ajuda eu quero ajudar né eu sou eu gosto de colaborar tá só que o relatório é pra daqui uma hora é o trabalho da colega às vezes não é pra pra agora pra pra amanhã ou pra uma semana e se for pra agora também né às vezes assim com muito né deixa eu terminar aqui olha que eu terminar aqui eu te ajudo assim então é trabalhar consigo com o que eu atendendo as minhas necessidades quais são as minhas necessidades ninguém sabe mais do que eu então esse olhar interno eu preciso fazer isso é autocuidado é um autocuidado mais profundo pra que eu realmente seja mais congruente comigo mesma que as minhas ações comprovem as minhas palavras porque elas estão todas eu tô conectada com o que eu penso com o que eu sinto e portanto eu vou agir assim também faz sentido isso pra você Tati Total Total Você trouxe também aqui uma questão só pra compartilhar com o pessoal que também tá dentro da CNV né da comunicação não violenta que é você identificar a sua necessidade né e compartilhar de forma clara qual é a sua necessidade né de uma comunicação né que é uma comunicação clara objetiva né e assertiva e assertiva né acho super relevante super importante tudo que você trouxe Márcia eu vou ler aqui só alguns comentários tá bom Pedro lá atrás ele colocou assim eu estou falando da habilidade de sobrevivência quando ele falou daquela habilidade de não de não pensar né e aí eu trouxe aquela explicação de um ponto de vista né do outro ponto de vista Pedro a gente tem duas técnicas que são super interessantes eu pratico bastante que uma chama Stop do Timothy Galloway e outra chama Soul que é muito parecida muito parecida que é da eu não sei se é Cindy eu acho que é da Cindy que fala de inteligência espiritual se eu não estou enganada mas como a Márcia falou se eu tiver pesquisa na internet sou de alma S-O-U-L que é mediante uma determinada situação que te causa algo estranho né você parar sair daquela situação como que eu saio de diversas formas se você já treina há algum tempo você pode sair da situação só mentalmente se você ainda é novo nesse treino você pode pedir por exemplo olha preciso ir ao banheiro preciso atender uma ligação urgente preciso e sai fisicamente se for o início do treino observa percebe aquela situação de fora literalmente de fora dela entende o que está acontecendo com ela e com você porque a sua interpretação sobre aquela situação e aí então você escolhe o que você vai fazer então você pensa mas você pensa de forma objetiva e você escolhe o que você vai fazer bom aí a Alessandra obrigada Alessandra que está sempre aqui com a gente também ela diz assim sim sempre estamos suscetíveis a erros quando você estava comentando sobre os erros né se é possível a gente errar se podemos não errar aí o Pedro diz somos uma multiplicidade em nós mesmos acho que não entendia a mudança do foco aí ele diz aí ele continua né falta de empatia um comportamento inerente ou apreendido ou aprendido complexo Márcia está realmente nos levando a uma perfeição profunda pois é Pedro a Márcia ela tem esse dom né ela nos leva para lugares de fato muito profundos e aí ele diz assim eis o mistério da vida conseguir agir de acordo com o que pensa isso é difícil Márcia mas é possível né Benedita faz traz aqui para a gente né faz todo sentido de se ter o equilíbrio consigo mesmo Pedro diz que não conhece essas técnicas depois procura Pedro bem legal viu eu treino bastante elas e traz para a gente uma consciência de escolha em relação a como agir mediante a determinadas situações que eu te digo que a libertadora tira a gente de possíveis lugares de conflitos desnecessários alguns são necessários mas ele tira a gente desses conflitos desnecessários ou que é muito emocional sabe a gente acaba metendo as mãos pelos pés aliás assim você trouxe um ponto importante Tati dois pontos importantes na tua fala você falou em conflito né o conflito ele é muito bem-vindo né o conflito de ideias conflito de opiniões eles são importantes nas organizações porque isso traz crescimento enriquece as discussões isso traz criatividade inovação as inovações só acontecem porque né eu penso de um jeito aí eu falo você pensa de outro e aí tem a técnica né do marketing vamos fazer algumas técnicas aí para ter mais ideias ainda tempestade de ideias tem outras enfim o conflito ele é bem-vindo né então também tem muitas crenças então é importante a gente identificar quais são as nossas crenças limitantes quais são os nossos condicionamentos quais são os nossos padrões de comportamento de padrão de pensar eu tenho um padrão de pensar eu tenho um padrão de agir eu tenho um padrão de falar ah não posso abrir a boca aqui que já vem paulada né dizer que eu não sei você está maluca vão me mandar embora por quê? porque já aconteceu isso com alguém e tudo mais né enfim eu tenho vários padrões vários condicionamentos então eu preciso me identificar e essa técnica que você falou também de meio que sair fora né é o observar é legal isso quando eu percebo que eu não sou o meu pensamento eu posso observar o que eu estou pensando eu posso observar o que eu estou sentindo porque às vezes a gente gruda né a gente se identifica com o que a gente sente o que a gente pensa como se eu fosse aquilo sim né então eu fazer essa dissociação né existe até uma técnica legal que a gente faz a PNL traz técnicas muito boas a gente trabalhar e uma delas é bem essa né onde a gente se vê ali né o que eu estou pensando o que eu estou sentindo eu estou vendo uma situação e eu estou me observando vivendo aquilo né então isso é algo que eu posso fazer também né se observa você está lá na mesa do trabalho olha lá você nervosa preocupada irritada cansada é observa o que eu estou pensando o que eu estou sentindo né por que para que você possa fazer uma escolha né porque é isso a gente faz escolha o tempo todo então a saúde mental no trabalho passa por eu me conhecer por eu conseguir ter esse equilíbrio por eu me gerenciar para que eu possa sim entregar o meu melhor a gente não está falando de de passar mãozinha ah eu não estou boa hoje eu não vou produzir eu não vou entregar não é produção sim é produtividade sim é entrega sim é colaboração com os colegas sim a única coisa do autocuidado é assim meu não espera do outro não a organização tem que ter o compromisso com a saúde mental sim o Patrick Lencioni diz que tem as disciplinas das inteligências né tem a importância do marketing a importância da estratégia do financeiro e tudo mais mas nada supera a saúde mental a saúde mental de uma organização ela a saúde de uma organização na verdade ele não fala em saúde mental ele fala na saúde organizacional nada supera né você ser ter um diferencial você alavancar resultados quando a empresa é saudável então a empresa precisa ter projetos para os seus colaboradores de ter uma cultura de saúde sim é super relevante né é lá em cima o CEO quando a empresa é pequena é o dono da empresa é o proprietário quando é uma escola é o diretor da escola né quando é uma uma igreja é o padre o pastor se eles têm essa cultura saudável de saúde e depois a gente cascateia né todo esse cuidado para toda a empresa óbvio que isso é importante e relevante nós não estamos dizendo que isso não é importante agora às vezes essa empresa não está me oferecendo isso e eu tenho que mostrar serviço eu tenho que trabalhar então o autocuidado para mim é assim se apropria do que é responsabilidade sua é uma autorresponsabilização sabe e é entender que nós podemos muito quando a gente se apropria das rédeas da nossa vida e eu não espero apenas vir do outro eu quero ser vista isso é importante para mim eu quero ser valorizada reconhecida vamos lá vamos mostrar não é o que a Tati está fazendo agora com as lives Tati é fruto do seu trabalho partiu como do seu interesse gigantesco em entregar algo maravilhoso às pessoas às organizações então você está fazendo um trabalho belíssimo de pensar na saúde mental das organizações na saúde das organizações trazendo escolhendo pessoas que possam contribuir com isso e está trabalhando entregando e se colocando e se mostrando né então a gente tem que reconhecer o que é importante para mim e eu buscar isso fazer isto acontecer isso é autocuidado obrigada isso é autocuidado queria só dizer que isso está acontecendo também porque eu tenho muita sorte né de ter amigos de ter colegas de trabalho com quem eu posso contar né e com quem eu posso ligar e falar olha estou com uma ideia assim você vem né porque tem sido assim que eu tenho feito contato com todos né olha tive uma ideia você vem para a semana que vem para a gente falar sobre isso ou sobre aquilo né então eu vejo que vem dando certo né porque eu tenho também essa sorte de ter pessoas que tem este mesmo interesse que eu né de trazer informação consistente né que tem muita tranqueira por aí e eu comecei a me preocupar muito com isso falei não vamos fazer agora coisa certa né Marcia a gente está chegando no finalzinho eu quero aproveitar né então uma fala que você trouxe para a gente que foi né esse do autocuidado né de você pegar as rédeas né da sua da sua vida né e você ser protagonista da sua própria vida não ficar esperando que a empresa né ofereça algum serviço para você de autocuidado mas que você vá atrás né que você seja o protagonista eu quero aproveitar também para contar para vocês eu já contei na live anterior quando foi o lançamento que eu estou com um programa né que é um programa que ele tem foco carreira em foco então é um webinário imersivo será um webinário por mês onde eu vou trabalhar algum tema relacionado à carreira né e a gente vai utilizar algumas ferramentas para fazer esse aprofundamento em cada um de vocês então quem tiver interesse né de ser protagonista da sua carreira pegar sua carreira nas mãos né e tomar decisões seguras decisões conscientes sobre onde você está como está se você quer continuar assim ou não né e para onde quer chegar aonde você quer chegar né eu convido você a depois olhar lá na minha página tem o QR Code dá uma olhadinha no programa tá bem especial as inscrições já estão abertas e o valor de investimento como este mês é o mês de lançamento ele está com valor diferenciado e a live né o webinário será no início de abril então não perca tempo dá uma olhada lá e quem tiver interesse alguma dúvida eu estou super à disposição para a gente conversar na semana que vem eu falei um pouquinho lá no começo e vou falar aqui de novo na próxima semana então terça-feira às 20 horas de Brasília né a Neide estará aqui comigo a Neide é de Cuiabá Mato Grosso então quem está por lá né tem um horário diferente às 7 horas e aqui em São Paulo né com horário de Brasília será às 8 horas nós vamos falar sobre o impacto do etarismo no ambiente de trabalho né um tema extremamente importante e que precisa ser discutido com seriedade né porque também é outro tema que muita gente acha que sabe muita coisa né então nós teremos aqui uma especialista nesse assunto Márcia muito 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 obrigada né por essa aula que você nos deu por esse mergulho super profundo que você trouxe aqui pra mim também e já percebi que pra muitos que estão aqui com a gente e quero agradecer também cada um de vocês que ficou com a gente até aqui né que contribuiu que ouviu que estava presente ouvindo né a gente muitos tem nos acompanhado lá desde da primeira live muito obrigada por vocês estarem aqui e na live passada alguém comentou não sei se está aqui sobre fez uma pergunta sobre inteligência sobre espiritualidade na verdade né a pessoa perguntou tem alguma relação da espiritualidade em relação a liderança enfim isso tem algum impacto eu dei dica de dois livros nós falamos um pouquinho e não na semana que vem na seguinte eu vou trazer também uma pessoa pra gente debater sobre espiritualidade no ambiente de trabalho tá um estudo que nós fizemos com muita profundidade eu e esse profissional que eu vou trazer o João e nós vamos também falar sobre isso então vocês também estão convidados tá bom Márcia muito muito obrigada eu que agradeço Tati gratidão imensa pela oportunidade e estamos juntas por o que der e vier obrigada tá bom boa noite a todos boa noite Tati boa noite pessoal obrigada tchau